Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder meditar a Palavra de Deus desse dia, na sua presença, chegando até a sua casa, chegando até o seu coração, onde quer que você esteja neste momento. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, nesta vivência, desta oitava do Natal. Estamos vivendo toda esta semana como um grande dia. Natal do Senhor. Eis que veio até nós o Salvador. Ele vem para permanecer conosco. Ele vem para que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho. Ele que é a luz e Ele que nos leva até Deus, nosso Pai. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus, onde você também é um convidado a fazer parte desta obra. Ligue para nós 041-321-6060 e depois que atender, tecle 1 para se tornar um associado fiel. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, tecle 2 e assim compartilhe a sua vida conosco, para que nós possamos rezar por você e pela sua família. Obrigado também a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar no Evangelho desse dia, que é retirado de Lucas capítulo 2, versículos 22 ao 35. O texto diz assim, Conforme está escrito na lei do Senhor, Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, O qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparasses diante de todos os povos, Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Vemos aqui, na figura de Maria e José, O cumprimento de um preceito. Ir até o templo para a purificação da mãe e do filho. Onde eles apresentavam Jesus ao templo. E nesse templo, havia um homem chamado Simeão. Que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. A garantia que ele tinha recebido era esta. Não morreria até que não visse o Salvador, o Messias. A partir do momento que ele vê Jesus, Pega aquele menino nos braços e faz esta oração. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, Podes deixar teu servo partir em paz. Algumas atitudes para a nossa vida. De que forma nós vamos apresentando o Senhor ao mundo? Através da nossa vida. Nós que somos portadores do Senhor. Nós que recebemos Jesus no nosso coração, Devemos apresentá-lo aos outros através da nossa vida? Através do nosso carinho, da nossa atenção? A maneira como nós nos amamos? Então, nós também estamos apresentando Jesus A alguém que não o conhece? Assim como Maria e José levaram ao templo, Jesus ao templo para apresentá-lo, Nós precisamos também levar Jesus agora Às pessoas que não o conhecem? E assim fazer com que eles possam ter esta experiência com Jesus? Quantas pessoas ainda hoje Não tenham conhecimento sobre Jesus? Sabem o seu nome? Nada mais além disso. Nunca fizeram uma experiência com o amor de Jesus? Por isso que estão ainda distantes? Nós precisamos ser anunciadores desta verdade, desta boa nova. E assim, que muitos, como Simeão, Possam encontrar a paz. Que nós sejamos estes promotores de paz, Que nós sejamos estes promotores de paz, Levando Jesus no nosso coração, Para que outros também possam ter paz. Estamos tão próximos do final do ano, Lá no dia primeiro, Dia Mundial da Paz. Mas hoje nós já somos convidados A ir nos exercitando Para sermos promotores de paz. Levar Jesus a alguém É também levar a paz. É também levar a esta harmonia, Levar a concórdia, a fraternidade. Tudo aquilo de bom que nós aprendemos É levar tudo isso ao coração das pessoas. E como nós estamos carentes de tudo isso. Por isso, abra o seu coração para Deus E diga, Senhor, Eu também quero segurar Jesus nos meus braços, Nas minhas mãos, E fazer esta mesma oração Do velho Simeão. Deixai agora o vosso servo partir em paz. Partir ao encontro das pessoas, Ir ao encontro daqueles mais necessitados E levar uma palavra de esperança. Que nós possamos finalizar este ano Com um coração cheio de esperança Para este ano que se inicia. Cabe a cada um de nós Fazer a sua parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Por intercessão de Nossa Mãe do Senhor, A Virgem Maria Abençoe a cada um de vós, Abençoe as vossas famílias, Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa.